Vou tentar. Seu amigo acabou de furtar uma viatura. Seu amigo? Eu nem tava com o povo ali, mas não há ideia. Vem aqui, parça. Entra no carro. Vamos, parça. Cheguei. Não sei nada, não. ... Vai, caralho! Se tentar, vai morrer. Se tentar, vai morrer. Se tentar, vai morrer, p****. Se tentar, vai morrer. Se tentar, vai morrer. Salgema, salgema. Salgema, salgema. Tira arma da mão, parça. Tira arma da mão. Desce, desce, desce. Salgema, salgema. Tem dois lá na frente. Deixa lá, parça, tem dois lá na frente, vai, vai. Vamos conversar.